Nossa, tem muito... Meu Deus, nossa equipe! Nossa, botei, botei. Meu Deus, nossa equipe, tem... Mano... Mano, se eu fosse a N, eu ia fazer o Liandres. Caraca, nossa equipe é trash malfish no Nugaren. Mano... É literalmente a Caitlyn 4 Tonhão, mano, é? Se eu jogo fora o lixo do tempo, eu sou uma lixeira temporal? Nice. Nice, nice. Bom. Ok. É isso. Se ela lavasse meu quê, será que ela morria? Ah, não, acho que não. Ela pegou a Cura, eu não cortei a Cura. Uh... Batei. Oh, vem cá, vem cá, vem cá. Tenho barreira ainda. Meio dos Minions, eu tento conseguir dar com o Thalimin. Ah, eu errei esse aqui, velho. Tá bom. Nossa, o mundo perdeu muito tempo. A Vayne vai perder com o Thalimin. Mano, eu fico no meio dos Minions dele. Se eu conseguir me dar com o Thalimin. Uh... Não tem dano não, mano. Tá bom. Tá, tá, tá. Ficou down. A gente sai, né? É, contra... 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 Contra a Vayne é... É Caitlyn, né? Tá no click. Ou é Caitlyn... Ou é... Tem três. Caitlyn, Draven e Varus. Eu compro o corta-cura aqui, né? Pera aí. Tá, esse recalho eu tô muito forte. Esse recalho foi insano. Eu tô deixando de punhar o corta-cura. Essa pessoa vai andar pra frente e dar auto-ataque nela. Hum? Você só vai andar pra frente e dar auto-ataque nela. Eu acho que cada hit, mas dá tipo 100 de dano. 7 hits, ela morre. Peguei. Mata. Quase morri, caraca. Ou você ainda é muito? Tá te matando, tá? Não tem um trap. Pode sair. Acho que eu mato na ult. Hum? Ah! Que aí? Ah! Uff! Pago. Muita o Tibbers! Ah! Se tivesse nerfado... É, eu morri. Eu compro a jeito. Faltou vocês fallar o Tibbers, mano. Não tava pulando. Barreira saia vivo, mas eu morri executado. Morrer executado é bom, gente. Pra você não dar gold pra ninguém. Eu poupar a barreira foi melhor. Como ninguém me deu dano mesmo, então. Calma, tem um ulti em 5 segundos. Vem, dá uma... Fica aí. Vem, vem cá. Ai, que susto. Cadê a Vayne? Apareça a Vayne. Ai, faltava 5 segundos pra minha ulti, mano. Que cruel. Tchau. 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 Bata no mínimo que você ia pular. Não tem na live não, que é a quebra da fonte. Ah, eu achei que era inimigo! Vou puxar aqui. Vou puxar aqui. Ah, tá bom. Como pode minha boneca possifaria ser uma diva e o seu ser um periquito, mano? Alguns RPs de diferença. Faz sentido. Vai dar bom isso aí. Nossa, a guente derreteu. Tem item. Não, o Arauto é ruim. Só vai derrubar a luz. Tô no meu avento, ele fica sozinho lá. É. Tem uma... Tem uma... Tem uma... Tá ali, safe. Tô chegando. Ajuda aqui, dog. Vai! No... Meu Deus. Não morre, né? Oh, aí o me saiu. Oxe. Me... aí não. Trollou. Ela sai reviva com a Venn. Nossa, tem 3k de gold. Oxe. Ele tá morto ali já. Ó. Uh. Chama trap. Nice. A Venn tá lá no... Só na... Aí o me saiu. Morreu. Nice. Ah, deu bom. A gente leva mais um aqui, né? Tem wave? Tem. Não, tem. Só tem a Venn viva, ela tá no poste. Oh, eu tô muito forte. Se você fechar o corta-cura agora, você vai matar qualquer um poste. É, vou fechar agora. Geralmente faço seriudo agora, né? Mas... Seguindo aqui. Tem que ser corta-cura, né? Tô chegando aí. Voltar ali é a N. Nice. Vai flechar. Ok. Cara, se a Gwen ficar morrendo assim... Satisfatório, não? É, eu nunca vi uma Yumi morrer tanto. Em relação ao próprio time. Uhum. Cinco. Olha o item da Yumi lá posando. Ela também não se ajuda, né? Yumi pegar relicária é dureza. Atualmente qualquer fadinha pode, mas... Será que ela tem W? Perdeu agora. Ah, meu Deus. Que legal. Mais o que fazer, não. Tô muito cuidado já. Tô muito dando já. Você está lendário. Seu calendário. O Garen não gastou a Demolina que ela morri. Cancelei. Que isso? Boa. Básico novamente. Ele se explanta com a play. Ah, é sério que ela deu esse skill aí? Você mata... Não, não muda a lendária. Que aí, você cai em Baron? Tem pra tomar aqui? Tem. Ah, a gente faz, né? Tem um DPS. Ah! A gente vai cadê, né, Baron? Tem um N, 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 N. Dá um daninho na da Couta, aí ela morre, eu acho. Não precisava dar um daninho, na verdade. Tá, é o seguinte, ó... Eu acho que você tirou uns 1.400 de dano dela agora. Ó, ela pôde o seguinte, ó... Olha a minha build. Eu tô full build. Eu vou apertar R. Em alguém. Eu quero que você olhe o dano. Full life. Apertar apenas R. Em quem que eu aperto R? Na Vayne. Vou apertar R na Vayne. Eu quero que você veja. Vayne, vem cá. Ó... UTI. Ai, cara. Que injusto, velho. Ah, isso porque ela tava com pouca vida, né? Como é que eu errei o enche de base? Ah, eu não ia com o meu, cara. Meu, o Hulk eu posso errar. Esse Ush do Malfit. Tem que eu ulto, vou ultar N agora, peraí. Matando o quê? Ele pode quase matar a Vayne na passiva, velho. O quê? Foi o quê aquele ali, né? Ou foi o hit? Sei lá. Mano, essa build é muito legal. Mas eu estou estragando o servidor, teoricamente. Mano, que compil legal de ser um parry. He, 48.